Olá! Eu sou o Luciano Leite. Hoje eu vou te mostrar essa tubulação que eu vou passar aqui no Mar Split. E nós vamos furar esse vidro aqui com uma serra-copa para poder passar a tubulação para fora. Vou mostrar para você agora. Vamos furar esse vidro aqui. Vamos furar esse vidro aqui. Já fiz uma cava aqui. Vamos continuar aqui. Lembrando que tem que sempre apoiar essa parte aqui nas laterais e fazer força para cima e não fazer força para cá. Olha só, já começou aqui. Já saiu do outro lado, daqui até aqui ela já cortou. Olha só. Já cortou. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Tchau. 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 Encerrou certinho, é só não aplicar a força na furadeira, deixar ela sempre reta, fazer o apoio para cima nessas laterais e olha aí, beleza? Até a próxima!